Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de criação da Joint Venture, que irá viabilizar a construção do cabo submarino Brasil-Europa, ligando a cidade de Fortaleza a Lisboa, em Portugal. Participam da solenidade o ministro das comunicações, Ricardo Berzoini, o presidente da Telebrás, Jorge Bittar, e a direção da empresa espanhola Isla Link. Vamos acompanhar. Convidamos a todos, para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram dois pirancas margens plácidas, de um povo herói cobrado returbante, E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o vigor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso feito a própria morte. Ó pátria, ó pátria, ó pátria, salve, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro desvendece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pobre do pulosso. E o teu futuro, és velho, és grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Queria se sentar, por favor? Em nome do senhor Ricardo Berzueni, Jorge Vittar e Alfonso Garrate, registramos e agradecemos a presença da embaixadora da União Europeia, Ana Paula Zacarias, do embaixador da Espanha, Manuel de la Câmara Hermoso, do presidente da Anatel, João Rezende, conselheiros da Anatel, Rodrigo Zerboni, Marcelo Bechara e Igor Villasboas, do conselheiro do Comitê Gestor da Internet, Demi Ghetko, pelo apoio prestado durante todo o processo, bem como a todos, em geral, presentes aqui neste auditório. Estamos aqui reunidos para a cerimônia de assinatura do Acordo de Acionistas entre a Telebrás e a Isla Link, empresa espanhola com capital sueco, que formarão uma nova empresa para lançar um cabo submarino ligando a América do Sul diretamente à Europa. Essa GeoEventure terá 35% de participação da Telebrás, 45% da Isla Link e 20% de um terceiro acionista brasileiro ainda a ser definido. Neste momento, passamos o documento às mãos dos senhores presidentes da Telecomunicações Brasileiras, TSA, Telebrás, Jorge Bittar e da Isla Link, Alfonso Garrate, para as devidas assinaturas. Assina o presidente da Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, Jorge Bittar. Assina o presidente da Isla Link, Alfonso Garrate. E para ratificar este acordo, assina o ministro do Estado das Comunicações, Ricardo Berzoini. Para fazer uso da palavra, convidamos o senhor Alfonso Garrate, presidente da Isla Link. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro de Comunicações, excelentíssima representante da União Europeia, excelentíssimo embajador de España, personalidades, distinguidos representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, de Fazenda, de outros ministérios, apreciadas amigas e amigos, senhoras e senhores. Vaya, em primeiro lugar, meu sincero agradecimento ao ministro Berzoini por prestar seu apoio a este projeto e por acogernos no seu ministro para dar un marco solemne a la firma deste acordo. Muito obrigado. Eu sei que se pode entender bastante. Quisera, para mim, dizer que é uma grande satisfação para Isla Link e para mim, personalmente, firmar hoxe este acordo com Telebrás para unir forças e responder juntos a la evidente necessidade de unir físicamente con un cable submarino de gran capacidade, dois continentes que están unidos por lenguas comunes, por siglos de historia en comum, por um grande intercambio comercial, um patrimonio cultural e um grande número de empresas e projetos comunes. Este cable submarino abrirá unha comunicación amplia e directa entre dois colectivos de cientos de millóns de pessoas e lhes permitirá cooperar e construir juntos un futuro melhor. A capacidade que unem hoje Norte e Sudamérica é mil vezes maior que a que conecta Sudamérica a Europa. E esse desequilíbrio não é debido a que Europa e Sudamérica não querem comunicar entre si, senão a falta de infraestrutura. E essa é a infraestrutura que juntos vamos instalar Telebrás e Isla Link. Para Isla Link é um privilégio unir forças com Telebrás uma companhia brasileira que ha demonstrado nos seus primeiros cinco anos de retorno à actividade a sua capacidade para levar as comunicaciónes e a sociedade da informação a muitos pontos remotos do país e que está construindo unha rede de quase 30 mil quilômetros. A essa capacidade para chegar ao interior do país queremos sumar a nossa experiência em cables submarinos a fin de construir unho que unirá Brasil com a Europa e desde allí com o resto do mundo. Seguramente sabem aqueles que estão cerca das telecomunicaciones que Europa, por estar em meio de África, Asia e América, é o ponto mais importante do mundo para intercambiar informação. Sete dos dez centros de intercambio de informação mais importantes do mundo estão na Europa. Londres, Frankfurt, Amsterdam e Paris intercambiam, cualquiera dos quatro centros que he mencionado intercambia mais informação que os centros que há em Nova York, Miami ou Washington, e a melhores preços. Ademais, as leis europeas garantizan a confidencialidade da informação independentemente do origen da informação ou do seu propietário, a diferencia de outros países que só protegen a informação dos seus cidadãos. Esta conexão directa com a Europa permitirá aos cidadãos e empresas brasileiras escolher um caminho alternativo e seguro para a confidencialidade da sua informação e para conectarse com o mundo. Isalín nasce em 1999 para permitir aos operadores alternativos ofrecer seus serviços em Baleares. Baleares é um arquipiélago español onde vão 12 milhões de turistas cada ano. E começamos por conectar este arquipiélago, o temos conectado Canarias, outro arquipiélago, Marruecos e tamén conectamos a Argelia com a Europa através de Marsella. En total, temos invertido 125 milhões de euros em conectar 10 centros técnicos com 4.000 quilômetros de cables de fibra óptica e estamos trabalhando para desplegar outros 10.000 quilômetros. Somos um operador independente e neutro, o que significa que ofrecemos conectividade amplia e econômica a todos os operadores e non competimos con os nossos clientes operadores. Sumamos a demanda de vários usuários e iso nos permite conseguir máis volúmen de tráfico e ofrecer mellores precios. É o que estamos a punto de fazer aquí, con Telebrás. Nos adaptamos ás necesidades de nosos clientes e buscamos sempre un gana-gana. É preciso dizer que, no nosso caso, estamos apoiados por EQT, que desde noviembre do ano passado é o acciónista maioritario de Isla Link, é un fondo de inversión sueco, un gran grupo industrial moi potente e moi comprometido con Brasil a través de empresas como ABB, Atlas Copco, Electrolux, Eriksson, Saab e moitas outras. EQT ha creado fondos de inversión por un total de 22.000 millóns de euros, de los cuales casi 3.000 corresponden a infraestructuras e apoia firmemente o desarrollo de Isla Link en este e outros proxectos. Isla Link é o nome que dimos en 2010 a un proxecto de conectar a Europa con Latinoamérica. A idea foi ben recebida por as comunidades científicas que colaboramos estrechamente e estrensamente en proxectos como o do Observatorio Astronómico de Atacama e, junto con a comunidade científica, buscamos o apoio de 60 países que se dan cita nas cumbres Unión Europea-CELAC e eles dieron en Santiago de Chile, en Banamá e en Bruselas un expreso apoio a este proxecto. Recientemente, a Comisión Europea, a la que estamos moi agradecidos, ha asignado 25 millóns para ajudar a conectar as comunidades científicas latinoamericana e europea a través de Clara e Xeon. E eu creo que, con isto, ten ustedes unha visión. O proxecto é un cable submarino que, como dirán en unos momentos, unirá ambos países e os primeiros próximos pasos serán moi importantes para o proxecto. O primeiro é recoger a confianza dos nosos usuarios. Esperamos que todo este proxecto este en funcionamento na segunda mitad de 2017 e espero invitarles a vernos novamente entón, para enugrar ese cable físico que será a realización desta alianza. Moitas gracias. com a palavra o senhor Jorge Bittar, presidente da Telebrás. Bom, eu queria cumprimentar sua excelência, ministro Ricardo Berzoini, cumprimentar a embaixadora Ana Paula Zacarias, uma entusiasta do nosso projeto, que nos encheu de alegria pelo seu empenho, pela sua dedicação a esse importante projeto, que, como definiu um assessor seu, é um abraço entre a União Europeia e o Brasil e a América do Sul, o que é muito importante para todos nós. quero cumprimentar Alfonso, que é nosso parceiro estratégico neste projeto, através de uma empresa que foi escolhida por sua especialização no tema, por sua competência e por ser uma empresa independente e neutra, o que garante uma aliança estratégica com uma empresa do Estado brasileiro. e tenho certeza de que nós produziremos muitos fatos importantes para as comunicações entre o Brasil, entre a América do Sul e a Europa. E quero cumprimentar meu amigo, companheiro de Batalhas Duras, que foi também um entusiasta, foi quem empurrou esse projeto aqui pelo Ministério, o nosso Maximiliano Martinhão, que merece também todas as nossas congratulações. e quero cumprimentar também várias outras pessoas, nossa equipe, que trabalhou aqui na figura do Francisco Ziober, nosso presidente, até bem recentemente, da Telebrás, o Ronald, que foi o capitão do projeto lá na Telebrás. Quero cumprimentar uma pessoa muito importante aqui que está na minha frente, que é o Nelson Simões, da RNP, nosso parceiro, e todos os demais que já foram aqui citados também. É sabido que as instituições de pesquisa e desenvolvimento têm um papel extremamente relevante no desenho deste projeto e, posteriormente, na utilização deste projeto. O deserto de Atacama é talvez, no Chile, é talvez o melhor ponto de observação astronômica do planeta. planeta. Eu mesmo, enquanto fui parlamentar, fui relator de um projeto de lei que trata do ingresso do Brasil na ESO, European Southern Observatory. É o único país fora da Europa que foi convidado a integrar esta importantíssima rede de pesquisa astronômica e que está construindo o maior, ou está em vias de construir, o maior telescópio do planeta, fora outras redes que ela já dispõe no Atacama, o maior telescópio de observação astronômica do planeta ali no próprio deserto de Atacama. E isso demandará um grande volume de tráfego entre os pesquisadores europeus e esses sites de pesquisa aqui na América do Sul. Fora isso, todas as demais formas de cooperação científica entre Brasil e Europa se beneficiarão disso. Todos os cidadãos que desejam melhor e mais ágil comunicação, todas as empresas que desejam estreitar relações econômicas com essa União Europeia e cujas relações bilaterais entre Brasil e América do Sul e União Europeia se tornam cada vez mais fortes. Nossa presidenta Dilma, há 15 dias atrás, esteve lá na reunião da cúpula latino-americana com a União Europeia e este projeto do cabo e as relações econômicas, sociais e culturais foram ressaltadas naquele momento. eu vou rapidamente expor alguns aspectos do cabo para que todos possam ter ciência, uma coisa muito rápida. Bom, eu mesmo vou passar aqui, eu ia pedir para passar. Para onde que eu aponto? Aquela velha história. Para lá? Não está andando. Problemas da tecnologia. Andou? Andou. Acho que é para cá, então. Bom, este é o trajeto do cabo, sai de Fortaleza, opa, agora fui eu, sem querer apertei. Sai de Fortaleza e vai a Lisboa, podendo, eventualmente, ter derivações para Cabo Verde, Canárias, Madeira, há uma possibilidade até de ir à Guiana Francesa, também, dependendo ainda de entendimentos. mas o trajeto principal é esse, são 5.875 quilômetros e um cabo com uma capacidade total de 30 terabytes por segundo. Um pouco informações sobre o crescimento de tráfego, o crescimento de tráfego mundial e o crescimento do tráfego na América Latina, ali ressaltada, a linha de América Latina, é um tráfego que cresce bastante, que dobra a cada ano, efetivamente. Nós temos, aliás, salientando esse aspecto, nós temos aqui esse gráfico que nos foi fornecido pelo Nelson Simões, o pessoal da RNP, é bastante elucidativo de como se dão os tráfegos de informação e de internet pelo mundo. A largura da linha denota o volume de tráfego. E vocês podem ver que o tráfego direto entre Brasil e Europa é um fiozinho quase imperceptível ali. Com o nosso cabo, ele se tornará mais encorpado, essa relação direta. Ou seja, na verdade, todo o tráfego nosso passa necessariamente hoje, praticamente, pelos Estados Unidos. Aqui, mostrando a importância da conexão com a Europa, sete em cada dez PTTs internacionais estão no continente europeu, isso guarda uma importância muito grande para todos nós. Sim, eu já me referi a uma motivação muito especial para a pesquisa e o desenvolvimento, tanto a rede europeia, GEANT, que está ali, e a rede clara, sul-americana, particularmente a rede brasileira, a RNP, é parte, o ESO é um dos elementos que utilizará intensamente essa ligação, mas há outros projetos importantes também. Aqui, uma motivação muito especial da interligação sul-americana, tão sonhada por todos nós, que os países da América do Sul se integrem cada vez mais, inclusive, do ponto de vista da infraestrutura, integrem do ponto de vista da energia, da logística e das telecomunicações também, para que possamos estreitar os laços econômicos, sociais e culturais da América do Sul. Então, esta é uma grande oportunidade, não só para a rede clara de pesquisa, mas para todas as comunicações entre os países da América do Sul também. sim, e uma motivação especial para nós da Telebrás, que somos uma, como eu costumo dizer, uma jovem senhora, uma empresa antiga, mas que ficou adormecida desde o período da privatização, e que em 2010 foi reativada. Então, hoje temos apenas quatro anos já com uma formidável rede de infraestrutura de transporte em fibras óticas, um backbone nacional já considerável, enfim, com parcerias fortes com outros provedores públicos e privados também, produzindo redes seguras de governo também, que se tornam cada vez mais relevantes, tanto para a administração pública, quanto para as forças armadas. enfim, esta rede complementada pelo investimento que estamos fazendo no satélite, um satélite de última geração, que se encontra em desenvolvimento e integração na França, com um acompanhamento muito próximo nosso, de uma parceria nossa com a Embraer também, através de uma empresa chamada Visiona, um satélite de grande capacidade, dedicado integralmente à banda larga e às comunicações seguras para as forças armadas. Efetivamente. E o cabo, então, vem complementar esta infraestrutura básica, que se torna cada vez mais intensa com os ganhos de capilarização desta rede. Aliás, eu me referi ao doutor Ziobro, eu quero, aqui, estou vendo agora, quero complementar também o doutor Caio Bonilha, ex-presidente da Telebrás, também, que trabalhou muito por esse projeto. Enfim, numa visão de buscar levar internet a áreas do país, hoje, não servidas por essa importantíssima infraestrutura que tem a ver com a economia e a sociedade do século XXI, e que, portanto, poderá impulsionar muito, quero crer, o desenvolvimento do nosso país, quer pela ação de nossa empresa, Telebrás, quer pelas parcerias que podemos construir com todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento das comunicações e das modernas aplicações que se dão sobre a rede. Aqui, um desenho da composição acionária, quer dizer, a Telebrás participará com 30% do capital, a Isla Link com 45%, e ainda haverá um terceiro investidor. Há já entendimentos nessa direção e brevemente. Os investimentos são daquela monta, 185 milhões de dólares. Estamos hoje celebrando o acordo de acionistas, a partir de agora a empresa será formalizada, efetivamente, com seu estatuto, seu registro, seu CNPJ, enfim, haverá a busca dos primeiros clientes, grandes clientes dessa empresa para dar consistência ao projeto, e nós esperamos, elaborado o projeto executivo, iniciar a construção em junho de 2016 e iniciar a operação deste cabo no segundo semestre de 2017. Enfim, então, esse é o nosso projeto, enfim, levou algum tempo para chegarmos a este ponto, mas acho que, a partir de agora, temos todas as condições de imprimir grande agilidade no desenvolvimento deste projeto, que irá beneficiar muito à população brasileira, às instituições de pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo um caminho de desenvolvimento para todos nós. Obrigado. Obrigado. Convidamos a senhora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia, para o pronunciamento de algumas palavras sobre este ato que acabamos de realizar. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Senhor ministro Ricardo Benzini, é um prazer estar aqui hoje quase como madrinha deste projeto. Maximiliano Maranhão, você é o grande responsável, assim, também é o entusiasta do lado de lá e queria agradecer muito tudo o que você fez, toda a sua competência técnica, profissional, ao serviço deste projeto. Claro, o Jorge Bittar, obviamente, sempre na linha da frente, até já me roubou a dica do abraço, agora o que é que eu digo? Foi, e sobretudo também, o Alfonso Gajarte e toda a equipa da Isla Link, a quem tenho que dar um grande agradecimento pela confiança, pela transparência com que sempre este processo foi conduzido. Uma palavra também ao meu colega Manoel, que aqui está representando a Embaixada de Espanha, o Embaixador de Espanha, e também a outros colegas de outras embaixadas que vejo aqui Estados-membros da União Europeia representados na sala. Um agradecimento também aos colegas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da RNP e a outras agências brasileiras que ao longo destes cinco anos foram trabalhando neste projeto. projeto, como vimos hoje, assinamos aqui o acordo de acionistas entre as duas empresas, projeto que é importante para as relações União Europeia-Brasil, esperamos que dentro em breve possamos ter a nossa reunião anual de cúpula que este ano se realizará aqui no Brasil, provavelmente até ao final do corrente ano, projeto importante também no quadro do relacionamento da União Europeia com a CELAC. Como já foi referido, este assunto do Cabo merece inclusive destaque na declaração final produzida pelos chefes de estádio de governo que se reuniram no dia 11 de junho em Bruxelas. É uma parceria histórica que de alguma forma traz esse elemento simbólico de união, de união de culturas, de união de instituições e de união sobretudo de pessoas nomeadamente os cientistas que trabalham de um lado e do outro do Oceano Atlântico, os empresários, os cidadãos que desta forma poderão realmente estar interconectados de uma forma segura, com uma conectividade mais ampla e mais rápida ao serviço de toda a atividade econômica de um lado e de outro do Atlântico. Nós temos com o Brasil um diálogo muito intenso na área da sociedade da informação que todos os anos se concretiza com uma série de projetos, iniciativas comuns e um diálogo também ao nível político na área da cibersegurança, na área da governança da internet e também em projetos concretos como a computação em nuvem ou a internet das coisas. Por isso não é de estranhar este apoio que a Comissão Europeia traz ao projeto como já foi aqui dito com 25 milhões de euros trazidos um pouquinho de vários setores da Comissão Europeia temos aqui a Direção-Geral de Desenvolvimento que trabalha para a conectividade com a Rede Clara temos a nossa Direção-Geral de Empresas temos a Direção-Geral que se ocupa das questões da Sociedade da Informação todas elas trazem um pouco o seu apoio específico a este projeto. Resta-nos agora dar-lhe continuidade avançar e avançar rápido avançar para que o cabo realmente seja instalado que os consórcios que têm que ser feitos através da Rede Clara também possam ter lugar em breve e que a inauguração tenha lugar em 2017 não é assim provavelmente nessa altura como alguns de vocês sabem eu já não estarei aqui no Brasil porque o meu mandato enquanto embaixadora chega brevemente ao seu término mas eu prometo que venho e venho para a inauguração deste cabo que é tão emblemático no relacionamento da União Europeia com o Brasil e com a América Latina muito obrigado a todos os intervenientes às empresas muito obrigado ao governo brasileiro senhor ministro por gentileza transmita ao governo e à senhora presidente o nosso agradecimento por esta concretização muito obrigado ouviremos agora o senhor ministro de estado das comunicações Ricardo Berzoini boa tarde a todas a todos queria cumprimentar o nosso presidente da Telebrás Jorge Bittar cumprimentar o Alfonso Garrati da presidente da Isla Link essa é uma parceria de uma empresa pública brasileira é uma empresa privada espanhola com capital também de um fundo importante de investimento que tem já relação com o Brasil portanto é uma parceria que nós esperamos seja duradoura e muito profícua cumprimentar o Maximiliano Martião nosso secretário de telecomunicações e presidente do conselho de administração da Telebrás e a embaixadora da União Europeia Ana Paula Zacarias bem como o embaixador da Espanha Manuel Hermoso e todos os demais presentes eu queria ser breve porque o fundamental já foi dito esse é um empreendimento que se insere numa estratégia brasileira de ampliar a infraestrutura de telecomunicações especialmente com foco na comunicação de dados mas ampliar fundamentalmente a segurança das nossas comunicações e a capacidade de diversificação e também buscando que nós tenhamos cada vez mais uma estratégia de relação com o conjunto dos países do mundo na questão da comunicação de dados nós temos já conversas também preliminares com outros países para a realização também de investimentos comuns de infraestrutura temos uma conversa também inicial com os BRICS no sentido de buscar empreendimentos que possam capacitar maior comunicação evidentemente tudo isso tem que ser cotejado com uma estratégia de financiamento e nesse setor especificamente as parcerias público-privadas nacionais e internacionais são fundamentais para assegurar que haja não só investimento comum mas também mercados a serem explorados de maneira internacional multilateral e temos a certeza que essa é uma das iniciativas que se concretiza a partir dessa perspectiva nós assumimos o ministério em janeiro então queria homenagear também o ex-ministro Paulo Bernardo que participou ativamente dessa articulação anteriormente mas iniciamos em janeiro com algumas incertezas em relação a essa iniciativa estivemos dialogando com a Isla Link aqui no Brasil e também lá em Barcelona conversamos internamente no governo para demonstrar a viabilidade e a eficácia estratégica desse investimento que é um investimento modesto em relação a outras iniciativas do Brasil mas um investimento fundamental para um campo onde precisamos ampliar decisivamente as nossas atividades e principalmente pela característica de ser um investimento que integra ainda mais os interesses da América do Sul da América Latina com a União Europeia nós achamos que essa parceria também nesse campo é fundamental pela importância que tem a Europa enquanto estrutura central de comunicações no planeta mas também pelas relações comerciais políticas especialmente pela questão que foi tratada com muita determinação pela presidenta Dilma e pela chanceler Angela Merkel em relação a questão da segurança de dados e da proteção da privacidade dos povos dos países e das instituições governamentais isso é algo decisivo na minha opinião para quaisquer investimentos futuros que o Brasil vá fazer nessa área nós queremos ter a garantia assim como defendemos que a internet seja tem uma governança multilateral e também uma governança que permita a integração dos diversos setores da sociedade não apenas governo mas com a participação da sociedade civil nós achamos também da maior importância que do ponto de vista da infraestrutura nós tenhamos a maior quantidade de países envolvidos envolvidos em investimentos em infraestrutura com a participação multilateral e com a participação também multissetorial então nós queremos agradecer e parabenizar todos que se esforçaram para concretizar este momento é um passo não é ainda o momento de estarmos com todo esse processo concluído mas é um passo fundamental que hoje como eu disse para o Alfonso nós conversamos ao longo dos primeiros meses do ano com a perspectiva de ainda neste primeiro semestre concretizarmos esse passo como hoje é o último dia do primeiro semestre podemos desejar um feliz semestre novo para todos e dizer que alcançamos a nossa meta aos 47 minutos do segundo tempo parabéns a todos e vamos comemorar esse passo tão importante que o Brasil dá com a União Europeia com a Isla Link com a Telebrás e com o conjunto daqueles interessados numa estrutura de comunicação de dados efetivamente capaz de servir às comunidades científicas à cultura à educação e a todas as atividades e interesses da humanidade um abraço a todos Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de criação da Joint Venture que irá viabilizar a construção do cabo submarino Brasil-Europa ligando a cidade de Fortaleza a Lisboa em Portugal participaram da solenidade o ministro das comunicações Ricardo Berzoini o presidente da Telebrás Jorge Bittar e o presidente da empresa espanhola Isla Link E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Conte-se na NBR na TV do Governo Federal Música 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 Música